Estamos ainda em fevereiro e a Google já está colocando o Android 11 e o Android R na boca do povo. Uma estratégia um pouco diferente, este ano ela resolveu adiantar bastante coisa de um mês a chegada da nova versão do sistema do robô, e isso não é uma coisa ruim. Lançando uma prévia para desenvolvedores, ainda muito crua como ela está fazendo agora, a Google garante mais tempo de testes para quem precisa adaptar os seus aplicativos, além de conseguir implementar as novidades oferecidas pelo sistema a tempo. Assim, quando chegar oficialmente lá para o meio do segundo semestre vai ter mais suporte. A prévia para desenvolvedores, ou Developer Preview One, já está disponível para instalação em quase toda a linha Pixel, mas nós não recomendamos que você faça isso porque esta é uma versão estável, com alta possibilidade de bugs e que pode apresentar brechas de segurança em apps de banco, autenticadores e outros. Mas nós já estamos com ele rodando aqui nesse Pixel 3a XL e mostramos agora as novidades disponíveis neste hands-on do TudoCelular.com. Por ser uma versão muito inicial ainda, várias funções ainda devem ser implementadas até que cheguem ao consumidor final, por isso a gente ainda não tem nada de incrível e completamente diferente, mas é interessante notar que a Google está trabalhando mais no visual da sua interface. E para falar logo do que mais chama atenção nós temos a implementação de temas de forma oficial. Se no Android 10 eles ficavam meio escondidos lá nas opções do desenvolvedor, agora são oficiais, sendo acessadas por um atalho na Home ou lá nas configurações, quando você mantém o dedo pressionado em um local vazio e selecionando estilos e planos de fundo. Aqui uma interface aparece, apresentando quatro estilos pré-configurados incluindo o padrão que a gente já conhece. Você pode criar o seu e salvar na lista, mas sem definir planos de fundo. Os estilos mudam a cor e o formato dos ícones de atalhos, a fonte do sistema e até o formato dos ícones de aplicativos. São quatro fontes e estilos de ícones e oito cores e quatro formatos de ícones. Chegam também diferenças para o tema escuro, que pode ser ativado por programação de horário. Na privacidade temos melhoria na autorização de permissões. Se antes até o Android 10 só era possível autorizar sempre ou só com o uso do app, agora você pode escolher apenas uma vez e recusar duas vezes as autorizações de permissão implica não perguntar de novo. Por enquanto, funciona com coisas mais sensíveis como câmera, microfone e localização. E se nos anos anteriores chegaram opções para o design de apps junto a notches maiores como do próprio Pixel 3 XL, agora o Google estende esse suporte para os notches de furo de tela, que é uma tendência para esse ano, e também para as telas Waterfall, as em cascata, aquelas que escorrem para os cantos do aparelho muito mais do que aquelas que a gente vê nas Ads. Conversas ganham mais destaque – aparecendo apenas em testes de desenvolvedor no Android 10, as bolhas, bubbles, devem chegar para ficar nesta nova versão. Se você usa o Messenger do Facebook e também fica com ódio daquelas bolinhas de conversa que ficam pipocando em cima de tudo na sua tela, você já sabe do que se tratam as bolhas. Por enquanto ainda está bem bugado, funcionando de maneira esquisita, e está presente só para alguns apps, como mensagens do Google, Telegram, Discord e outros, mas há suporte de API para que outros apps também possam tirar o proveito disso. A Google também informa que vai ser mais fácil acessar as conversas pelas notificações, podendo até colar imagens e outras mídias nas respostas rápidas usando o Gboard. Para o Bluetooth, duas pequenas novidades. Agora, se o sistema perceber que você está com algum gadget conectado ao Bluetooth, como fones de ouvido, ele vai manter o Bluetooth ativado mesmo se você ligar o modo avião, que desliga todas as outras conexões. Se não tiver nada conectado, ele simplesmente desliga o Bluetooth também. E na área das configurações você consegue ver o que está conectado logo nas primeiras linhas, assim como a rede Wi-Fi. Quando você clica neles, os dois são atalhos. E falando em atalho, a área em que eles ficam tem duas novidades legais. Tem um botão que traz a gravação de tela nativa ao sistema, uma interface bem simples e sem ajustes, mas é uma coisa que o pessoal estava pedindo muito, e outra que ativa a transcrição instantânea, que é uma função que já existe na parte de acessibilidade do Android e que é péssima em português. E uma função muito esperada é a fixar guia, que estava também em testes no Android 10. Agora, no menu de compartilhamento, você pode fixar os apps que você mais utiliza para acessá-los facilmente na hora de enviar algo para outra pessoa ao serviço – finalmente. E um teste com controle de mídia coloca ele junto dos atalhos, evitando que seja preciso deslizar até o final das notificações para mudar de música, quando fica muita notificação. Outra função em testes ainda não muito fácil de acessar é a captura de imagem com o menu de funções, incluindo rolagem, como a gente já vê em várias outras interfaces, como da ASUS, da Motorola, entre outras. Há muitas coisas que a gente não consegue mostrar aqui para vocês, porque ou elas vão ser implementadas mais para frente em versões mais estáveis do sistema ou que rodam em outros tipos de aparelho e redes. E também tem as APIs e os frameworks, que rodam por debaixo dos panos e são o que realmente importa em cada nova versão do Android. Alguns sites encontraram, por exemplo, sinais de carregamento reverso no código do Android R, levando a crer que isso pode chegar com o Pixel 5, por exemplo. E a Google já frisou que o suporte a telas diferentes, como dobráveis, também vai chegar com tudo, junto com o suporte mais completo ao 5G. O airdrop do Google agora chega. Redes neurais também serão mais exploradas e terão mais suporte para que desenvolvedores criem mais usando aprendizado de máquina e houveram também implementações de privacidade e segurança como suporte a mais tipos de biometria. O projeto Mainline, que ajuda a transportar atualizações do sistema que são importantes para o Google Play, também deve ter avanços. E, por fim, a empresa promete estar facilitando a compatibilidade dos apps para desenvolvedores com várias novas ferramentas. Há também melhoria em APIs de captação de imagens, incluindo aí a possibilidade de mutar vibrações e notificações enquanto se usa a câmera, uma coisa que a própria Google precisa implementar nos seus pixels urgente e que o Instagram também vai poder usar muito bem. O código explorado também mostra que pode acontecer a sugestão de apps mais utilizados também para a tela inicial, como a gente já vê acontecer na primeira linha da gaveta de apps. Há novidades também para o Pixel 4, como um pause play com gesto de tapa na tela e até ativação de alta sensibilidade ao toque em telas com protetores. Algumas outras coisas incluem novas opções de sensibilidade para o gesto de apertar nos pixels, uma área de não perturbe redesenhada e novas opções de aumento da tela em lupa. Então é isso. Não são muitas as novidades visuais, mas as poucas que pudemos ver são interessantes e mostram que teremos algo mais palpável quando o Android 11 chegar para todos usarem. Novidades mais voltadas ao público devem ser vistas em maio, quando acontece o Google I.O. 2020 e a empresa prepara uma apresentação principal com as maiores e mais visíveis novidades, além de uma semana de palestras completinha para desenvolvedores. E é nessa data também que eles liberam o Developer Preview para parceiros do Project Treble, como Asus, OnePlus e outras. E o que você achou? Acredita que essa versão tem um potencial para ser adotada por mais fabricantes? Acha que usaria ela no seu smartphone? Conta aqui para a gente nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima.